Bom dia, bom dia amigos. Bom dia amigos do Youtube, amigos do Face, do Instagram onde eu acompanho meus vídeos aí. A pergunta de hoje galera, por que nós agricultores que trabalhamos aqui na agricultura podamos nossas árvores, né? Eu vou mostrar aqui o resultado por que nós podamos e o resultado após a poda e o que fazer quando saírem os seus primeiros lançamentos. Aqui mesmo foi podado agora, foi podado agora. Percebe que foi cortado aqui e vai nascer novas folhagens. Vou mostrar em outro pé de cacau o resultado da poda, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa aqui é a minha rancinha, eu estou reestruturando ela já tenho alguns pés já bem formados. Aqui galera, ó esse aqui é o resultado. Quando nós podamos tá vendo? Percebe que eu cortei ele aqui, ó ó onde eu cortei ele. O que vai acontecer após ele a gente cortar esse aqui? Ele vai lançar novas folhas você vai interceptar ele e vai lançar novas folhas. Quando essas folhas nascerem, quando essas folhas saírem qual o segundo processo a ser feito? É a aplicação do foliar é... você vai aplicar aí o fungicida, né? Vai aplicar o inseticida e vai aplicar também se você quiser um foliar aí, se as folhas estiverem um pouco amareladas. Começando aqui eu coloquei um pouco de foliar como geralmente hoje eu tô na colheita do cacau eu não tive tempo, mas aí eu vi que tava já lançando a folha e como são poucos os pés de cacau, como aquele aqui esse ali, aquele ali que eu pudei então eu vim logo fazer isso. O que aconteceu? Eu coloquei uma quantidade mínima aqui nessa bombinha e bombei já até bombei, tá até molhado, tá vendo? Apliquei aqui porque esse produto que está dentro dessa bomba que é o inseticida, o fungicida e também o foliar ele vai ajudar essa folha a chegar à fase adulta a chegar no amadurecimento porque possa ser que as formigas cheguem aqui e cortem essas folhas ou até outra praga venha e corte e ela não consegue fazer como essa daqui, ó isso aqui é uma praga, ó é o tal do percevejo foi até bom eu estar aqui porque vocês já veem esse percevejo aí, ele acaba com a... com as folhas novas do cacau né, então é isso galera eu expliquei pra vocês aí a poda, né porque fazemos a poda fazemos a poda pra engrossar galhos ou seja, galhos finos quando se corta ela para de jogar a folha força pras folhas e acaba jogando não somente pras folhas, mas também engrossando os galhos e assim sucessivamente esses galhos aqui vão crescer vão virar galhos grandes como esses aqui esse do meio aqui né e vai, e você vai fazer outra poda a cada 40, 50 centímetros aí você vai podando até ele chegar numa fase de uns 3 metros aí e aí você vai só mantendo a altura da planta e é isso aí tamo junto, Deus abençoe deixa o like do vídeo compartilhe, comente também vai estar ajudando aí a gente a a tanto monetizar esse canal a tanto se tornar também conhecido aí e mostrar às pessoas aí como se faz as coisas corretas aí, né ou tentar mostrar valeu e aí Obrigado.